O roubo de um automóvel em Erechim mobilizou a polícia e assustou quem passava pela avenida José Oscar Salazar no bairro Três Vendas na tarde desta sexta-feira. De acordo com informações, por volta das quatro e meia da tarde, o indivíduo rendeu a condutora de um automóvel modelo Fox quando ela deixava o estacionamento de um supermercado. A mulher tentou reagir e teria sido agredida com uma coronhada na cabeça. Na confusão, o ladrão entrou no carro, mas ao sair perdeu o controle da direção e subiu com o automóvel na calçada, colidindo contra uma placa de sinalização. A polícia já havia sido acionada e chegou logo em seguida no local, prendendo o criminoso, que era foragido da justiça.